Para com essa porra, hein? O que é isso, rapaz? Tenha calma, rapaz. Tenha calma, rapaz. Você está impossível. Qual é o Brasil que você quer? O Brasil que eu quero? Eu quero duas latas de sardinha. Eu quero um pacote de leite. Um quino de coisa de... De porco. Porque lá em casa o negócio está feio. Esse é o Brasil que você quer hoje? Hoje. Amanhã eu quero também. Beleza, galera? Esse é o programa do Povo. O programa Show na Tela e mais um Flash. Agora partindo aqui da Expo Agra. Para ser mais preciso, próximo ao loteamento Santos Dumont. Eu venho aqui a 006, que liga a cidade de Grajaú à Formosa da Serra Negra. E bem aqui, topamos essa moça que está pedindo aqui um favor, né? E eu sou um cara muito de gente boa. Eu gosto de ajudar a mulher bonita. O que está acontecendo? Socorro, socorro. Calma, calma, calma. Socorro. O que está acontecendo, mulher? Ai, menina. Carro atolado. Eu estou todo atolado ali. Oi, gente. A buba aí no programa Show na Tela de novo. Me filma, me filma toda, me filma. E buba, o que está acontecendo? Parece que saiu subindo aqui numa paralela aqui. Deu um molóide ali para cima. Foi, o carro atolou. Bora lá, ver se não resolveu essa bronca. Bora, menina. É uma sátira saudável do programa Show na Tela, mostrando aqui como é que está a situação dessa rua. Uma das ruas que nós podemos encontrar na cidade de Grajaúi, como o povo cobra sempre que a gente anda por aí. Vamos para dentro da rua aqui, né, Nildo? Vamos. Você está indo aí pela calçada? Não, é que eu vou botar um molho. Vamos chegar aqui, gente. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, nós estamos começando a subir aqui a uma rua que liga principalmente ao cemitério aqui da Esporádio, né? Olha, vai subindo aí a buba aí. Buba está com o carro atolado, mas também é uma rua que ela quer andar, né? Ah, não. Aí também. A rua do Carlinho? Qual o Carlinho? Meu Deus do céu. Olha a piada que o programa Show na Tela é assistido pelo povão. Ixi, o carro é de mão. Achei que era um carro. Fala sério, meu. Rapaz, eu achei que o seu carro estava atolado. Era uma Hilux, uma BMW. Hilux está por baixo. Ah, tá. Vai cavar, né? Vamos mostrar aqui. Sátira saudável do programa Show na Tela. Vamos subindo aqui a criançada. Criançada que está. Vamos subir para cá, buba. Pode largar esse carro de mão aí que eu acho que ele não sai daí mais tão cedo, viu? Olha a rua aí como é que não está, ó. Ah, pelo menos tem um pé de abóbora aqui, né, pessoal? O pai não está reclamando também, hein? Uma meninada aí na porta. Olha até minha mesa que pulou fora na hora que pulou dentro do carro. Bora subir ali pelo canto? O programa Show na Tela é uma sátira saudável aqui. Na Espoagra. Você acredita que essa é uma rua localizada na segunda capital brasileira do gesso? Aí você pergunta qual é o Brasil que nós queremos? É um Brasil que de fato seja voltado às necessidades do povo. Porque aqui nós sabemos que tem muita riqueza, segundo o maior polo gesso do Brasil. E aqui, por incrível que pareça, nós estamos numa rua que eu quero até pedir para o meu amigo Samuel me resgatar aqui. Olha aqui, vamos subir. Passa aí, Buba. Atolou aí do nada. Sim, atolou. Como é que eu estou? Eu estou empuxando lá na Espoagra. Beleza, pessoal. E aqui, dando uma volta superficial aqui pela Espoagra, nós nos deparamos aqui nessa cratera, que seria para ser aí uma rua, né? Uma rua. E o curioso é ver que o pessoal, mesmo assim, se utiliza dessa via para chegar aqui nas proximidades do cemitério da Espoagra. Tem que chamar o reforço aí para... Reforço o que, rapaz? O carro está atolado, aí não sai não. Eu acho que não sai não, viu? Alô, galera. Aqui quem fala é o Alexandre, do programa Estou na Tela, de Grajaú, Maranhão. E o Brasil que eu quero para mim é o seguinte. Passa, passa, passa. Perdeu, perdeu, maluco. Perdeu, braço mesmo. Para mim, eu não tenho ladrão, nem ladrão, nem ladrão de colariz.